Olá família aqui do canal do YouTube do portal Lio Pasto Anil E é que eu vou sumar no Lio Pedro Moenho, a.k.a. Lio Pasto Sacerdote Família, voltamos aqui para mais um vídeo E com um tema que me deixa lágrima no rosto Líder da manifestação contra o desemprego Desaparecido há oito meses Família O jovem que organizou a manifestação contra o desemprego O ano passado, no dia 16 de outubro Está desaparecido há oito meses Antes de nós lermos aqui o artigo, família Primeira coisa, se inscreva aí no canal Ative as notificações Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário E vai aí no primeiro link da descrição Que é o nosso site Visita lá que é o Visita em nossas redes sociais No Facebook Lio Pasto Anil E no Instagram Lio Pasto Anil Conforme eu já disse de princípio Vou voltar aqui a repetir, família Líder da manifestação contra o desemprego Desaparecido há oito meses Um grupo de jovens Na manhã de 16 de outubro Sobre liderança de Afonso E outro decidiram manifestar-se Contra o elevado INSS De desemprego que se registrou no país Uma vez que o MPLA da sua campanha eleitoral Prometeu 500 mil empregos Depois da manifestação A esposa de Afonso Maneu Contra que o mesmo recebeu várias ameaças Ele comentou com a sua esposa Mas pediu para ela ficar calma e serena Porque ele disse que não devia acontecer nada Depois de dois dias Depois de dois dias O mesmo desapareceu A mesma procurou Com os filhos Durante a tarde não encontrou Depois de uma semana Então encontrou com a família de Afonso Que foram para uma esposa policial Que até agora a polícia só diz que Está na busca e ainda não encontrou O paradeiro de Afonso A esposa de Afonso diz que Por causa dessa situação Fugiu da província de Luanda E está resolvido em outra província Que prefere não citar Mas diz que diariamente Tem estado sentado por uma família de Afonso Família 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 É mais uma denúncia crítica e grave Eu estou aqui Estou triste Estou triste Estou triste que no nosso país Expressar Ou mostrar o descontentamento Com uma promessa Que foi feita Que todo mundo viu Nas campanhas eleitorais Pôde levar à morte De um cidadão São oito meses Família São oito meses Também não vamos dizer Que a desapareceu Que desapareceu Só que desapareceu Aconteceu qualquer coisa Família Aconteceu qualquer coisa Como é que o Afonso desapareceu É por causa de Argandão Uma manifestação que foi pacífica Uma manifestação que foi pacífica Para reivindicar os seus direitos Porque foi uma promessa eleitoral Família Família Isso é triste Isto é triste Alguém desaparece Há oito meses Provavelmente já morreu Que o diabo Que o diabo me seja surdo Mas oito meses Só podemos dizer já isto Quem Isso é uma vergonha Para o nosso país É uma autêntica vergonha Para o nosso país Os direitos Os direitos Estipulados na Constituição Não podem ser cumpridos E se alguém tentar cumprir Pode perder a vida Família Por favor Vamos gritar Vamos gritar Vamos apelar Vamos partilhar isto Porque nós queremos justiça Para o Afonso Onde é que ele está E por que que desapareceu Depois de dois dias Depois de ele organizar Uma manifestação Por que que desapareceu Família Queremos justiça Família Nós queremos justiça 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 Família Vamos partilhar este vídeo Até chegar o menos possível Porque nós queremos justiça Para o Afonso Onde é que ele está Será que morreu E se não morreu Onde está Família Não vamos nos calar Não vamos nos inibir Vamos à luta Nós queremos justiça Para o Afonso Família Partilha este vídeo Partilha este vídeo Até chegar o mais longe possível